Bom, gente, então, vamos pra costura? Olha, a gente vai começar pelo detalhe do shortinho, olha, o detalhe que vai na frente, ok? Vamos deixar ele reservado. E a gente vai começar, gente, a franzir, olha, vamos dobrar aqui. E aqui, a gente vai franzir esse babadinho. Eu vou botar minha máquina no último ponto, mas vocês podem franzir do jeitinho que vocês achar melhor, ok? Lembrando que eu tô utilizando o viscose, tá, gente? Olha, eu dobrei aqui, porque ele vai ficar um babadinho dobradinho, ok? Bom, gente, aqui a gente vai passar o nosso franzidinho, olha. Olha. Olha, gente, terminei. Olha, aqui a gente vai puxar o ladinho mais fácil. E aqui a gente vai acertar os nossos franzitinhos, ok? Bom, gente, aqui eu dividi ele em duas partes, pra ficar mais fácil pra mim deixar ele mais franzitinho, ok? Então, a gente vai começar, olha, colocando sobre o direito, olha. E aqui a gente vem passando uma costura, acertando bem o franzidinho. Bom, gente, aqui a gente vai passar a nossa costurinha, tá? Então, eu coloquei o babadinho sobre a minha pecinha, olha. E aqui a gente vai começar o trilhão. Ó, a gente vai fazer a nossa costura, acertando bem o franzidinho. Olha. A viradinha. Ó, gente, esse lado prontinho, agora a gente vai pro outro lado. Bom, gente, pra quem não entendeu, a gente vai pegar o babadinho. Vamos colocar ele aqui, do lado onde tá o arredondado, tá? Olha. E aqui vocês podem prender com o alfinetinho. Ok? Olha, prendi até chegar aqui. Aqui a gente vem passando a costura. Vamos lá? Ó, o que a gente vai fazer, vamos costurar do mesmo jeito que o outro. Vê? Olha, gente, terminei. Aqui a gente agora passou o derroto com o nosso zigue-zague. Bom, gente, olha, fui lá, dei meu acabamento, olha, e dei uma passadinha. Aqui a gente vai vir com a costurinha, assim, ó, bem aqui em cima, pra ficar bem bonitinho. Vamos lá? Vamos lá? Bom, gente, ó, a gente vai fazer, né? Bem devagarzinho, fica bem bonitinho. Ó, gente, quase terminando. Olha, essa costurinha aqui, gente, ó. Ok? Bom, gente, agora a gente vai pegar uma parte do shortinho e a gente vai prender, olha, direito. Olha, só você colocar em cima da parte direito do seu shortinho. Olha, assim, ó, desse lado é a mesma coisa. Lembrando que eu estou utilizando viscose, tá, gente? Tecido de viscose, olha. E aqui a gente vai lacrar uma costurinha, pra já ficar certinho pra gente montar, ok? Olha, gente, a gente vai lacrar, que já fica certinho, depois que vem no espaço, que a gente montar. Olha, aqui em uma parte, agora a gente vai pra outra parte. Olha, gente, se você quiser ir descendo até o babadinho, também pode, que já fica lacradinho, assim, ó, ok? Olha, lacradinho os dois. Aqui a gente agora vem sobre a outra costura. Olha, babadinho já certinho. Então, aqui, a gente vai fechar aqui, tá? Acabamento ok, aqui agora a gente passa no sobreloque o nosso zigue-zague. Bom, gente, olha, shortinho deu o acampamento. Olha aqui, vocês vão ver que vai ficar aqui soltinho. Olha, aqui a gente vai lacrar uma costurinha pra gente trabalhar na pala. Vamos lá? Olha, então a gente vai passar somente uma costurinha aqui, tá? Olha, a gente lacrei. Olha, a gente lacrei, tá? E aqui, a gente vai trabalhar na palinha. Olha, a palinha, gente, olha, folhar, dei uma passadinha e dobrei somente uma partezinha. Olha, olha, com aqui vocês dobram um centímetro. A gente vai pegar, olha, do lado do avesso, com o direito da palinha. Olha. E aqui, a gente vai passar uma costura, ok? E vocês podem prender com o filhinho. Se você estiver fazendo com o viscose também, que escorrega bastante, gente. Olha. E aqui, a gente vem passando a costura. Vamos lá? Ó, gente. Seve direitinho. Ok? Deixa eu tirar o mesmo alfinete aqui. Ó, a gente vai ficar assim, ó. Aqui, agora, vocês passam seu zigue-zague com o seu pernó. Bom, gente, fui lá, passei meu acabamento. Olha. E aqui, a dobrinha que a gente fez, a gente vai vir em cima dela aqui. E vamos colocar sobre a costura que você fez. Olha, coloco o alfinetinho. Olha. Dobrinha. Olha. E o alfinetinho. E aqui, gente, a gente vai vir passando a costura. Vamos lá? Olha, gente, aqui você vem bem em cima do seu costurinho, tá? O alfinetinho. E aqui, a gente vai lá e dá uma passadinha, ok? Parte de frente, ok, gente? Aqui, gente, uma ideia que eu dou pra vocês. Se vocês não quiserem que fique assim, abertinho, vocês podem vir passando a costura aqui em cima, tá? Então, vocês, ao invés de deixar aqui desse jeito, vocês, ao invés de ter passado aquela costura, vocês podem passar aqui agora, ok? Parte de frente, ok. Agora, a gente vai pra parte de trás. Olha, gente, parte de trás, a gente coloca direito com direito. E aqui, a gente vai fechar esse ganchinho. Vamos lá? Ó. Aqui, agora, a gente passa o nosso ceguizaco, o nosso overlock. Bom, gente, olha, eu fui lá, dei meu acabamento, tá? Aqui, agora, a gente vai trabalhar na palinha. O que que eu fiz na palinha? Dobrei, olha aqui pra dentro, um centímetro, ok? E aqui, agora, a gente vai colocar o direito da sua pala com o avesso do short. Olha. E vamos passar uma costurinha, porque é aqui que vai o elástico, ok? Vamos passar uma costurinha aqui, tá, gente? Ó. Olha, gente, aqui, você passa o seu acabamento. Bom, gente, dei meu acabamento. Aqui, a gente vai vir com a dobrinha, olha, bem em cima da sua costura. E aqui, vocês podem colocar seu alfinete, se você estiver com dificuldade. Olha, bem aqui, acima. E aqui, a gente vem passando a costurinha. Vamos lá? Bom, gente, olha. Vocês veem? Capricho no costuro. Olha. Bom, já acerta. Bom, gente, terminei aqui. Aqui, eu vou passar uma costura aqui no meio, porque eu não tenho elástico nessa espessura. Então, eu vou passar uma costura aqui no meio, pra dividir o elástico. Vamos lá? Olha, gente, terminei. Olha aqui, como fica. Aqui, agora, eu vou medir o elástico e já mostro pra vocês. Bom, gente, eu vou colocar 28 cm desse elástico aqui. Vou usar meu grampinho. Lembrando que você vai medir a costinha da sua criança, pra ver se vai ficar bom, tá? Se você tiver com a sua criança... Ah, e se você não tiver, você mede menos quatro dedinhos, tá? Sempre fica bom. Aqui, a gente vai passar... Olha. Aqui. E também... E o outro lado. Bom, gente, aqui a gente vai passar no outro buraquinho, tá? Assim. Olha, gente. Como vai ficando fofadinho. Bom, gente, terminei de passar. Aqui, a gente vai lacrar uma costurinha pra lacrar o nosso elástico. Vamos lá? Olha. Bom, gente, olha. Olha. Passei um lado e lacrei o elástico assim. Ok? Olha como fica. Aqui, agora, a gente vai colocar, olha, direito com direito. Palinho com palinho. E aqui, a gente vai passar a nossa costurinha. Depois, a gente vai acertar aqui bem bonitinho. Uni costura com costura, abapadinho, bem certinho. Pra não ficar errado, tá, gente? Olha. E prende... Com o alfinete. Ok? E vamos passar a costura aqui. Ó, gente. Vocês já acertam bem bonitinho. E o outro lado, a mesma coisa. A gente vai fechar aqui, palinha com palinha. Ó. Aqui, agora, a gente vai fechar embaixo da perninha. Lembrando de acertar direitinho. O seu babadinho, primeiro, não ficar enrolado, tá, gente? Olha, gente. Aqui você acerta direitinho. Olha, olha, esse babadinho tá ok, bem. E passa a sua costura. Olha, fechei embaixo da perninha, mais lateral. Aqui, a gente vai passar o nosso zigue-zague com o nosso overlock. Vamos lá? Bom, gente, fui lá, dei meu acabamento, olha. Por dentro, todinho. Dei uma passadinha e passei o overlock aqui na barra. Se você não tem overlock, você vai, olha. Dá uma dobrinha. Ó, uma dobrinha, duas dobrinhas bem pequenininhas. E passar a costura. Aqui, a gente já vai dar a barrinha, tá, gente? Olha, gente, então, a gente vai dar a barrinha pra finalizar o nosso shortinho pra gente ir pra balcinha, tá? Ó, gente, quase terminando da minha barrinha. Olha como ficou. Eu fiz ela bem pequenininha pra parecer bastante babadinho, gente. Olha aqui, agora é só dar uma passadinha. Olha como fica fofo esse shortinho. Agora, a gente vai pra blusinha, vamos lá? Bom, gente, pra nossa blusinha, olha, a gente vai começar pelas alças, tá? Então, a gente vai deixar separadinho aqui. E aqui, a gente vai fechar assim a minha alcinha. Ok? A minha eu vou deixar um pouquinho mais fina, porque ela vai ter de encaixar aqui, tá, gente? Então, aqui, vocês lembram sempre de olhar pra fazer o encaixe, ok? Olha. Então, fechei. Agora, a gente vai desvirar e levar ao ferro. Bom, gente, você pode desvirar com a pontinha da tesoura mesmo, tá? Pra gente levar ao ferro. Bom, gente, fui lá, passei minhas alcinhas, olha. Que coisa mais fofa. Vamos deixar ela reservadinha, porque a gente vai trabalhar, olha, com a parte daqui. Essa partezinha da nossa blusinha. O que a gente vai fazer? O babadinho, gente, como que a gente vai fazer? A gente vai fechar essas partezinhas aqui. As duas partes. Por quê, Malu? Pra já ficar com acabamento, a gente não precisar de vir passando viés, tá? Então, a gente vai fechar aqui. Vamos lá? Ó, gente, um aqui, gente, um aqui, imagina. E depois, o outro. Ó, vamos focar aqui. Ó, aqui, a gente desvira, tá? Olha como vai ficar o acabamento. E aqui, agora, a gente vai franzir ele. Ó, vamos franzir. Vou botar lá pra no último ponto. Mas, vocês podem franzir do jeito que vocês acham melhor. Ó. Ó, gente, aqui a gente vai puxar o ladinho mais fácil. E vamos acertando. Ó, gente, aqui está o meu franzidinho. E a gente vai colocar sobre essa parte aqui, deixando, gente, olha, um pouquinho acima pra gente encaixar a nossa alça. Então, aqui a gente vai lá atrás, ele passando a costurinha. Deixando também um espacinho aqui de meio centímetro pra gente fechar embaixo, tá? Vou mostrar pra vocês de pertinho, enquanto eu, tipo, deixei. Olha, esse pedacinho aqui embaixo, também em cima, ok? Ó, gente, aqui, agora, a gente vai prender a nossa alcinha. Olha. Essa daqui tá mais... Olha, aqui você vai dobrar esse babadinho pra dentro. E cuidado, pra gente não pegar ele na hora da gente fazer o nosso trabalho. Olha, aqui a gente vai colocar... Olha, gente, aqui a gente vai colocar a nossa alcinha, tá? Olha, olha, pra ver se tá do lado certo. Coloca o pinetinho. Porque aqui, a gente vai colocar, gente, já de uma vez. E vamos fechar ela aqui, aqui e também embaixo, tá? Então, aqui a gente vai fechar assim. E também aqui. Vamos deixar somente essa parte aqui aberta. Vamos lá? Esse aqui é o folhinho, gente. Coloquei direito com direito, ok? Olha como que eu faço. Agora, a gente vira pra ficar mais fácil pra gente acompanhar a costurinha. Ó. Se você quiser lacrar a alcinha primeiro, pode, tá, gente? Fico perto de vocês. Ok? Deixa eu tirar o documento aqui, que está me acompanhando um pouco. Virei. Virei. Olha. E aqui... Você vem pra debaixo e pra cima. Ó, a gente agarrou aqui. Ela vai ficar assim, ó. Aqui também, a gente vai fechar aqui embaixo, tá? Podia ter acompanhado a costura, eu acabei me esquecendo. Olha. Então, aqui, a gente vem cuidar com o seu mandato. Olha como fica. Aqui, gente, a gente vai dar nossos piques. Cortar esse excesso, tá? Pra gente desvirar. Bom, gente, desvirei aqui, a gente vai lá dar uma passadinha, tá? Uma sentadinha, ok? Bom, gente, fui lá, passei. Olha. E aqui, vocês vão passar também pro lado de dentro. Assim. Ok? Porque aqui... É onde a gente vai pregar os nossos botõezinhos. Eu não vou passar uma costurinha, não, mas se vocês quiserem passar uma costurinha, pode passar. Às vezes, os tecidos não é de muito... Não fica certinho, aí você passa uma costurinha aqui. Aqui, ok? Olha. A gente vai pro outro lado. Vamos pegar nossa alça. Vamos deixar essa parte reservadinha. Vamos colocar aqui. Tô caçando o latinho dela. Aqui, você deixar um meio pezinho de máquina pra gente fazer o trabalho aqui. Olha. Coloca o forrinho. Aqui, você prende com um finitinho. Aqui, a gente vai vir, gente, com a costura aqui, olha. Aqui, aqui e aqui. Somente aqui no lateral, que a gente não vai fazer. Ok? Olha, gente. Então, aqui, eu coloquei o forrinho e encaixei a alça. Direito com direito. E aqui, a gente passa a costurinha aqui até chegar aqui, tá? Olha. Venho. Agora, eu vou ver dentro da máquina. Olha aqui onde tá a minha alcinha. Venho. Olha. E faço o cabelo. Vou tirar esses alfinetes. Aqui, a gente vem fazendo esse pique. Corta o excesso. Por aqui, a gente vira e leva também ao pé. Ok? Bom, gente. Olha. Fui lá, passei. E aqui, como ela tem lasteque atrás, eu vou somente pregar os botõezinhos, gente. Eu não vou fazer casinho. Se você quiser pregar tic tac, também vai ficar muito fofo. Então, aqui, você prega os botões, tá? Como eu não vou pregar agora, eu vou deixar, olha, no alfinetinho. Só pra vocês verem como fica. Fofo essa blusinha. Bom, gente. Parte da frente é ok, a gente vai pra parte de trás. Olha. Parte de trás com o forrinho. Ok? Aqui é onde vai o nosso lasteque. O que que eu fiz? Aqui, eu passei o meu overlock no lasteque. Embaixo. Também em cima. Olha. E aqui, se você não tem, você dá aquela dobrinha bem pequenininha, tá, gente? Uma vez, duas vezes. Assim, tá? E aqui, a gente vai passar uma costurinha. Vamos lá? Olha. Vou passar aqui, também aqui embaixo. Ok? Bom, gente. Terminei de passar. Olha como fica. Barrinha aqui e também aqui. Agora, eu vou trabalhar com o lasteque. Vamos lá? Bom, gente. Dúvidam. A moça perguntou a marca do meu lasteque. Esse aqui que eu uso, tá, gente? Que eu sempre acho nas lojas de armarinho. Ok? Bom, gente. Aqui, você coloca ele na sua bobina. Do mesmo jeitinho que a gente já tem costume de fazer. Bom, gente, olha. Coloca ele na sua canelinha. Lembrando, gente. Se você quiser fazer ele com abertura na frente, também pode, tá? E você faz ele reto atrás. Ok? Pra quem não tem disponibilidade de lasteque. Aí, é só vocês cortar as costinhas reta. Ok? Bom, gente. Se você vai fazer igual a minha mesma, a gente vai passar a lasteque aqui, uma vez. Dando espaço de um dedinho, tá? E vamos até chegar ao finalzinho. Ó. Venho. Minha linha soltou, mas já vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Já coloquei minha linha. Olha como fica. Aqui, você dá espacinho de um perco de marca. Ó, eu esticarei ele. E aqui, a gente vai com a batalha. Ó. Vamos voltando. Ó. Vou passar aqui de amosso pra vocês. Olha, gente. Quase terminou. Olha. Como eu ajudei a acabar mesmo rápido, depois de vir. Tentinhozinho. Ó. Olha, gente. Como fica na viscose. Olha como fica legalzinho. Ó, gente. Coloquei aqui em cima da blusinha, pra gente ver que precisa tirar no lasteque, mas não vai ser preciso. Olha. Então, aqui está a minha parte do forrinho. Lasteque tá ok. Olha. O que que a gente vai fazer? Como a gente deixou um centímetro acima e um centímetro abaixo, pra gente tirar a costurinha, gente, olha. Você vem, coloca, olha, seu lasteque direito. Direito do lasteque, tá? E o forrinho. Ok? E aqui, olha, você deixa esse centímetrozinho aqui pra cima, gente, ó. Porque aqui, a gente vai encaixar as partes todas, tá? Então, o que eu vou encaixar aqui primeiro, pra ninguém se confundir, olha, o lasteque. Bom, vou passar o lasteque aqui. Passar a costurinha, tá? Aí, fica mais fácil pra vocês entenderem. Então, lasteque direito, direito da blusinha e o forrinho, ok? Vai sobrar pra cima, um centímetro, que a gente vai encaixar, ok? Vai tirar depois. Ó. Acerta aqui, que o lasteque vai tudo pro adentro, né, gente? Ó. O que eu achei aqui? Olha o que sobrou aqui pra cima, pra gente fechar. Então, aqui, a gente passa a costurinha e deixa somente a lateral aberta. Ok? Aqui também, a gente vai fechar aqui embaixo, cuidado com o lasteque. Vamos passar a nossa costurinha. Ó, gente, vai ficar esse sanduíche. Aqui, a gente coloca esse excesso. E aqui, você já vai desvirar. Vou desvirar aqui pra você ver, antes de dar acabamento, gente, só pra vocês verem. Ó. Já vai ficar certinho. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Direito. Olha, direito, direito. Deixando o espaço embaixo quanto em cima. E o meio. Ó. E aqui, a gente passa a costura. Vamos lá? Ó. Direito com o direito do lasteque. Pogum embaixo, passamos a costura. O lasteque enrola, gente, lembrando. Ó. Então, você para e vamos sentadinho. Ó, gente. O acre e o lasteque vai ficar assim, tá? Aqui, você pode ou fazer assim, olha. Ou você pode já passar assim mesmo, ok? O que eu quero com vocês. Olha, vou passar aqui também mais fácil, hein, gente? Que nós procuramos mais fácil. Ó. E aqui, a gente vai fechar logo aqui abaixo. Olha, olha, olha. Acerta bonitinho. E sempre o lasteque tá pegando um pouquinho de cuidado, tá? E aqui, agora, a gente passa o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Ó, gente, olha como fica. Olha atrás. E aqui, a gente vai colocar direito com direito e vamos fechar as nossas laterais, ok? Ó, gente. Bom, aqui. Também aqui. Vocês unem bastante certinho. Aqui pra dar certinho. No seu, pra não ficar... Ficar errado embaixo, tá? Aqui. Aqui, a gente passa o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Bom, gente, fui lá, dei meu acabamento, tá? E aqui também eu passei o meu overlock. Se você não tem overlock, você pode colocar tudo pra dentro assim, tá? Ou dobrar pra dentro assim, sua alça. E aqui, a gente vai prender ela. Olha. Assim. Aí, você marca onde você acha que vai ficar mais bonito. Bom, gente, marquei. Aqui a gente vem e passa a nossa costura. Porque eu acabei esquecendo. Vocês podem deixar ela toda embutidinha, tá? Então, aqui, como eu me esqueci de embutir ela, a gente vai fazer desse jeito mesmo. Ó, você vem, vai pegar a costurinha aqui no cantinho. Sendo o peitinho. E, ó, já vai ficar lacradinho. Olha que coisinha mais forte. Do outro lado, a mesma coisa. Você vem da costura até chegar aqui na pontinha. Olha. E, prontinho. Olha. Olha aqui. Aqui eu passei embaixo o rosinha. E vai ficar assim nossa fofura. Lembrando, se você quiser deixar ela toda embutidinha, depois você deixa, tá? Bom, gente, aqui nesse trespasse aqui, olha, eu vou pregar os botõezinhos, três botõezinhos. Vou pregar e já mostro pra vocês. Ok? Pra ficar bem bonito. Bom, gente, preguei os botõezinhos. Olha, preguei rosinha pra combinar com o verde. Agora, a gente vai voltar pro short. Olha, eu vou fazer dois lacinhos. Vou fazer um só pra vocês verem. De quinze por oito, tá, gente? Olha, eu vou fazer ele pequenininho. Vou deixar essa abertura, tá? Fecha e deixa essa abertura. Pra gente colocar no shortinho. Vamos lá? Olha. Eu vou fechar os dois. E já mostro pra vocês. Ó. Deixa aberturinho. Agora, a gente desvira os dois e leva ao ferro, ok? Bom, gente, fui lá, passei. E aqui a gente vai marcar o meizinho. Olha. E aqui a gente vem alinhar o ponto. Dá duas laçadinhas. Vem com um pedacinho desse tecido. Olha. E aqui você dá o acabamento atrás, gente. Ok? Bom, gente, aqui se você quiser dar acabamento na máquina, também pode, tá? Não precisa ser a mão, não, gente. Pode ser a máquina aqui, tá? E depois, se você der o acabamento, você vai pregar ele aqui. A perninha do short, ok? Bom, gente, aqui eu vou pregar ele a mão mesmo, olha. Pra dar um charme no seu short. Tá bem bonitinho, ok? Aí você dá vários pontinhos, gente. Porque aqui as mamães levam na máquina, tá? Aí que vocês vêm dando vários pontinhos. Bom, gente, olha como fica fofo com esse lacinho. Olha que coisinha mais linda. Olha a luzinha. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Curte, compartilhe. Me ajuda a divulgar nas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.